...ante a madrugada e o que o Sondione vai trazer os detalhes pra gente agora, aqui na tela do nosso MN 40 Grãos. Bom, nossa equipe acaba de chegar aqui na rua Elisil Martins, no centro de Terezinha. São as coisas que recebemos de que o incêndio nessa escola acabou incendiando por completo todos os documentos, computadores, um prejuízo realmente incalculável na madrugada desta quinta-feira. E aqui o professor Paulo, professor, sou proprietário da escola, como foi que o senhor ficou sabendo desse incêndio aqui na escola? Foi o segurança que circulam à noite, a gente tem convênio com eles, eles entraram em contato com a gente. E logo que eles entraram em contato com a gente, eu vim pra cá pro colégio. E aí, ao chegar aqui, o senhor se deparou com... Já com os escombros, os bombeiros já tinham tomado de conta, tinha pagado, tinha tudo. Mas, pela averiguação que eu vi, as instalações elétricas do colégio estão completas, todas. A coisa do bombeiro tinha sido feita agora recente, não é nada elétrico, não foi nada elétrico. Isso aqui foi um incêndio criminoso, foi jogado do lado. Você acredita, então, que esse incêndio que acabou destruindo tudo foi um incêndio criminoso? Foi um incêndio criminoso. Nós temos aqui uns três caras que já entraram aqui diversas vezes no colégio. Um é um tal de Paulinho, Paulo André, Paulinho, mais conhecido como Paulinho. O outro é um tal de Willan, o outro é um tal de... Você vem desses dois, vem aí. Então o senhor já vem sofrendo já há um bom tempo, né? Já há algum bom tempo. O ano passado levaram todos, vários ar-condicionado daqui, levaram dez esplitos aqui do colégio. E agora esse é um prejuízo? O que o senhor verificou que acabou destruindo aí o incêndio? Só a minha sala. O colégio todinho está intacto. E o que foi destruído da sua sala? Da minha sala, todos os documentos que tinha. E esses documentos, eles... São documentos de alunos, são documentos do colégio. Agora, só que os documentos de alunos, a gente tem no computador, a gente tem um computador. Banco de dados, né? Banco de dados. A gente vai fazer a segunda via, mandar para a secretaria, autenticar novamente, para poder entregar para as pessoas. E já com alguns documentos de pagamento, isso... É, tem alguns que ainda estavam devendo. Geralmente, quando fica documento, sem a pessoa vir receber, de um dígnios anteriores, é porque são indivíduos. E aí, pronto, se foram. Mas a gente tem como reconstituir. Computadores... Computador, foi embora um. A gente agora, só que a gente tem o outro, tem toda a memória do colégio. Então, a parte da escola está intacta. Está intacta. É a... Mas a parte que ficou mais prejudicada... Danificada foi exatamente a minha sala, a sala da direção do colégio, que foi destruída. Aí, isso aí foi direcionado para mim. Porque eles viram que eu corri nas autoridades. As autoridades estavam fazendo um trabalho bom, muito bom. Eles não estavam mais conseguindo entrar. Se eles entrassem, a polícia, o assílio de segurança de nós, que tem, encontrá-los. Eu pergunto a você, como é que sobrevive? Como é que se recupera de um prejuízo desse? Por sorte, o fogo não chegou a atingir o colégio todo. Só a sala da diretoria, só a sala do professor que falou com a gente aí. Mas o empresário pagador de impostos, o empresário que chega todos os dias para trabalhar, honestamente. Aí, porque ele chegou a fazer algumas denúncias, a polícia começou a agir, os vagabundos foram lá para se vingar e acabaram ateando fogo na sala dele. Que tristeza. Por sorte, graças a Deus, ele não teve um prejuízo maior. Prejuízo e também bem material você consegue recuperar. Mas que revolta, revolta.